o e aí o louco belenar que tá hoje não tinha sua vida agendado que que eu sei disponível pessoas manda mensagem quando eu não vou vídeo ler foi acebá lida opinião bocata opinião porque sempre tá tá fazer vídeos tá foi acebá para o mundo que tu faz aquele vídeo de papo e saber naquela não são de e bocinha credibob livre e foi assim e ama hoje em que tinha no vídeo e preparar para não tem que fazer para se não tô sem deixar escolhendo que lhe não vai ver o clipe e os da melhor depois eu vou dizer que eu já tinha participação de cebá naquele novo sonde manda esse convívio que você vai fazer na insta grande fala sobre somente outros assuntos eu fico ligado e eu chequei mesmo e aí 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 eu não sabe ouvi novo música chuva beijo você vai só de bossa chuva beijo de onde um membre de meu lá não pensava o salmão comigo de onde eu tô hoje em Alive em pensa de aburaba me corte nome em casa foi baby de você vai quer não tem três anos de namoro não tem esse lá de bom então mandou mensagem hoje, está pedindo perdão, está pedindo perdão, baby, está mandando uma mensagem hoje, perdão, esquece, esquece o passado, é bom quem crê, acabou, ouve azarado, faz tudo o que você crê, bem, nós entra, meninos, atenção, 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 gosto de não saber ouvir aquela nova música de Dani de Xixa, ah, Dani, meninos, nós mandamos a Dani de Xixa Live, lá, a minha semana está passada, a minha homem que está saindo como o dinheiro está tomado mesmo, amor, faz Dani entrar na live, moço, a boca saindo com Dani, faz Dani entra na minha live, ok, dia no boi, dia no boi, dia no boi, dia no boi, É dani, torna a pire para entra, Dani, torna a pire, Pire para entrar. Dani, torna a pire para entrar. Para morrer em casa. Aquele menino, quem é que você está pedindo para entrar? 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 Ali não sabe falar de música de um pequeno gostoso que quer fazer clipe para observar. Se quer, não vai falar de mim. Vem com a minha mãe. Vem com a minha mãe. Dez mulheres que estão em corte e não ficam com mais de dez. Vem com o meu pai. Dani, o internet é caçada, Dani. Dizer que você passa. Mete de Dani, o que você está pedindo, pá. Bora, pá. Oi! Yo! A boa pista, Dani, móvel, Tom. A boa de Dani, o seu internet é caçada, pá. Fala, Dani, para comentar, Tom. Para comentar lá. É, comenta. Ministro, meus batamada, pô. Dani, você tem saldo? Eu vou dar-lhe tudo. Não, é bem. Eu vou dar-lhe tudo o dinheiro que custa no CV, móvel. Amiga, essa mãe, não muda saldo, moço. Muda-lhe só na promoção. Negócio em catamada saldo, moço. Muda-lhe só tudo barato. Eu vou dar-lhe tudo o barato. Beni, dê Dani saldo para entrar lá, moço. Espera, não foi reclamo. Eu vou dar-lhe tudo o seu pobre YouTube. Eu sou fã-lhe. Eu sou fã-lhe. Eu sou fã-lhe, sim. Tenho três anos, quatro anos, eu mostro a carreira. Eu sou fã-lhe, homem. Eu sou fã-lhe, aranja com mulher. Tem outro que lhe aranja com mulher. Eu sou fã-lhe só naquele vidinho lá. Aquele vidinho que nós temos lá no Cabo Verde, de muitos seguidores no Instagram. Eu sou fã-lhe, aranja com ninguém. Eu sou fã-lhe só, só se espera para o que o artista vai fazer show, para eu namoro com o artista, para eu namoro com o empresário, com o EICOM, com o dono do hotel, com o dono de ali. Eu sou fã-lhe, aranja com a família. Eu sou fã-lhe, aranja com a família. Porra! Meus meninos do Instagram, eu sou fã-lhe, é Gucci. Eu sou fã-lhe, eu sou Luis Vuitton. Mãe com o pai, já vive mariado. Eu sou fã-lhe, eu sou fã-lhe, aranja com a família. Calma! Epa! Sonsa alto! Sonsa alto! Dani Bob Livin! Edson this internet, Dani Bob Livin! Tô bem gostei ali. Amiga, sei a coisa que você tá passando, com a internet, Dani Bob Livin! Tchuba, tchuba! 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 É vontade, é vontade, é vou que crer, que tinha passado, é vou que crer, que houve azarado, é vou que crer, é vou que crer, fazer tudo o que eu crer, pra fazer tudo o que eu fiz. Eu venho mais ofensivo, mano, chico. Gostoso! Bora! Ministro, ministro, eu vou no Youtube lá, eu vou tec, não vai, é vou que crer, Bob Living, não vai, não vai no compartilha, não ouve lá, No tag Danilo X Checa Sevaras Abolho 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 Tu conta da clave Minha menina Abolho Abolho El spots way Bob Livin é por quem crê. Bob Livin. Bob Livin é por quem crê. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.